A força do nosso equipamento é que qualquer um de nós pode levar um jogo assim. Não precisamos confiar em uma pessoa jogando bem cada jogo. Nós sabemos que somos os ganhadores, queremos dois campeões. Nós não desistimos até o último momento, não desistimos até o último momento. Nós estamos dispostos de trabalhar bem. A nossa diferença é a agressividade que a gente tem. A gente não joga para trás. E tentamos conseguir a gente jogar em uma unidade. E eu acho que é diferente de outros equipamentos, eles são jogadores, jogadores e jogadores. A gente joga bem, joga bem inteligente. A gente joga bem. 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 A CIDADE NO BRASIL